também no Instagram. Bom, estamos 3, 2, 1, live. Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, o doutor Lauro Machado Neto. Eu, agora que estamos começando a live, já vou passar o link também para o nosso Instagram. Ok, bom, Instagram também está começando, tá? Então, pessoal, bom dia a todos mais uma vez. Aqui é o Cristian Zaniboni, da Quinetec. Conosco temos um ilustre convidado, que é o doutor Lauro Machado Neto, grandíssima referência da região sul para tratamentos, né? Crianças com paralisia cerebral, tá? O doutor Lauro Machado Neto tem uma formação, uma formação muito robusta, também fez várias atividades também no exterior, inclusive com um dos grandes pais da análise de marcha, né? O engenheiro doutor Roy Deves, tá? Então, hoje temos aqui uma pessoa com experiência na vivência muito grande, né? Uma preparação incrível e hoje vamos discutir com ele, principalmente, sobre testes clínicos que são utilizados para fazer uma pré-avaliação em pacientes que, eventualmente, precisam de passar para o tratamento cirúrgico, que envolve também uma análise de marcha instrumentada. Então, bom dia, doutor Lauro, como vai? Bom dia, Cristian, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre análise de marcha, que é um tema que sempre me interessa muito, pelo qual eu sou apaixonado. Bom, pessoal, qualquer dúvida que vai surgindo aqui, vocês podem colocar os comentários tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? E deixamos abertos os comentários, nós vamos agora falando, vamos trocando ideias aqui e aí, de vez em quando, eu vou dar uma parada e encaixar algumas perguntas aqui pro doutor Lauro. Primeira coisa, né, doutor Lauro, agora que estamos encarando todo mundo esta situação decorrente, tá? Vocês atuam no laboratório de análise de marcha da UCS, Universidade de Cachoeira do Sul, né? Já há uns anos, é? Quanto tempo tem já o laboratório, doutor Lauro? Eu imagino que já tem sete anos. Ótimo. É o único laboratório realmente habilitado para realizar análise de marcha por fins clínicos, tá? Os demais laboratórios que temos aqui no Rio Grande do Sul, tem bastantes laboratórios, são todos sobre a parte acadêmica, então pesquisa, né, e ensino principalmente, mas a UCS realiza testes que são utilizados justamente para tomar decisão cirúrgica ou, de qualquer maneira, né, indicações de reabilitação. E neste período de Covid, doutor Lauro, como é que vocês estão organizando as análises, com o que que mudou com a Covid dentro, dentro desta parte que vocês estão realizando lá em Caxias? Essa é uma pergunta que é bastante interessante porque refere-se ao nosso dia-a-dia atual. Desde o início da pandemia de Covid, em março do ano passado, a gente começou a adaptar o laboratório a essa nova realidade. Como sendo um serviço de saúde e funciona como um hospital, uma clínica, um consultório, existe autorização do poder público de funcionamento do laboratório de marcha. E a grande vantagem que a gente tem é que a análise de marcha é feita em um ambiente bastante amplo, não é um ambiente pequeno, com bastante área, vamos dizer assim. E dessa forma é possível manter um distanciamento entre as pessoas de forma bastante importante, sem nenhum tipo de preocupação maior. Obviamente, os pacientes mantêm-se usando máscaras, os funcionários do laboratório também usam máscara constantemente, e o intervalo entre o atendimento dos pacientes, ele ficou aumentado. Mas mesmo assim, a gente já tem um intervalo bastante grande entre os pacientes, e não é um exame que a gente consiga fazer num fluxo, numa quantidade tão grande quanto outras atividades, outros exames médicos. Então, não mudou tanta a nossa rotina. Uma coisa que, eventualmente, para alguns pacientes pode atrapalhar o uso de máscara, para a qual eles não estão tão acostumados, ou pelo menos no início da pandemia do Covid-19, eles não estavam tão acostumados. Isso atrapalhava a pessoa ficar caminhando por um tempo maior, em questão de performance, e certamente isso influenciava em alguns parâmetros da marcha, principalmente em parâmetros lineares da marcha. Mas a gente consegue manter uma atividade razoavelmente normal. Outros cuidados passam a ser bastante importantes no ambiente do laboratório, como uma higienização muito mais frequente com produtos adequados entre os pacientes, disponibilização de meios de higienização das mãos, álcool gel, água e sabão por todo lugar para todo mundo lavar as mãos, são fatores que ajudam bastante a gente a prevenir a disseminação do Covid-19 no nosso ambiente de trabalho. Mas o laboratório se mantém funcionando de uma forma razoavelmente normal, vamos dizer assim. A gente mantém-se fazendo exames e produzindo laudos de uma forma regular, lá em Caxias do Sul. A discussão que normalmente acontece após uma análise de marcha instrumentada, vocês se realizam virtualmente ou criaram um espaço para isso? Não, a gente, por algumas vezes, principalmente durante o ano passado, fez várias reuniões virtuais para a discussão dos laudos, para a discussão biomecânica dos laudos, até a produção deles. Mas, atualmente, a gente mantém a reunião clínica lá no ambiente do laboratório. Então, a gente vai ao laboratório no dia de exame, faz os exames e já estamos lá. O técnico nos fornece os dados já produzidos nos gráficos, a gente vê o vídeo e já faz a discussão toda lá no ambiente do laboratório mesmo, com todo o protocolo que a gente mantém com os pacientes, mantém entre nós todos. No laboratório de marcha, por ser um serviço de saúde na universidade, eu sou médico, trabalho em outro hospital. Eu acho que praticamente todos os funcionários já foram vacinados. Felizmente, isso é uma proteção a mais, é uma coisa importante. É uma coisa importante que a universidade disponibilizou para todos os funcionários que trabalham com serviços de saúde lá no ambiente. Então, isso ajuda bastante a dar um pouco mais de tranquilidade também para os funcionários. Fantástico. Ótimo. Agora, uma coisa para quem nos está acompanhando, que eventualmente não conhece todo o procedimento do laboratório de marcha, imagino que vocês já escutaram o doutor Lauro, é tudo um procedimento que tem uma certa complexidade, como o doutor Lauro mencionou, não é um exame rápido, não é um praio-x, não é uma panorâmica dos dentes, não, é um exame que envolve o preparo do paciente, uma parte do preparo do paciente são testes químicos, que daqui a um pouquinho vamos aprofundar com o doutor Lauro, mas também tem outras passagens bastante importantes. Doutor Lauro, pode explicar um pouquinho para quem não conhece normalmente como é o procedimento, como vem feito do começo até o envio do Lauro para o paciente? A análise clínica da marcha, vamos chamar assim, ela é um procedimento complexo que envolve várias etapas de avaliação do paciente, e não só a marcha especificamente. A gente chama isso de um matrix, é um conjunto de coisas que vai levar à formação de um laudo de análise de marcha. Então a gente precisa, para uma análise clínica da marcha, de uma história detalhada da patologia do paciente, onde a gente vai procurar, obviamente, de acordo com o grupo de pacientes que a gente está avaliando, é uma avaliação clínica pela história mais específica, então a gente precisa saber a história do nascimento, o tipo de tratamento que foi realizado, o tratamento clínico, medicação que o paciente usa, qual a expectativa do paciente, se ele tem dor, se não tem dor, o que ele consegue fazer, quais as atividades que o paciente consegue fazer. Então toda a história de tratamentos e de avaliações do paciente são bastante importantes. A segunda coisa que a gente vai coletar ou ver de um paciente, isso é um vídeo clínico, que é um vídeo de autodefinição em dois planos sincronizados, onde a gente possa avaliar isso, fazer uma análise visual da marcha. Isso não é uma coisa que seja tão importante, mas é uma importante referência para a nossa avaliação. Então a gente vai ver o vídeo em algum momento durante o laudo do paciente. A gente vai precisar de várias avaliações clínicas pertinentes a cada subgrupo de patologias. O nosso público no Laboratório de Marcha em Caxias do Sul é principalmente de crianças com doenças neuromusculares. Então a gente precisa de classificações que são pertinentes a isso. A gente usa o GMFCS, o FMS, o FAQ, as avaliações de vamos dizer assim, de qualidade da marcha, como o GDI. A gente usa todas essas classificações. A gente procura ver, então pedir que os pacientes tragam os seus exames de imagem ao Laboratório de Marcha, raio-x, ressonância, para a gente também ter uma ideia de algumas alterações ósseas, deformidades, cirurgias prévias, principalmente patologias que envolvam comprometimento dos braços de alavanca, do esqueleto, que vão influenciar na nossa tomada de decisões e entendimento da marcha do paciente. E a partir daí a gente vai ter, então, um exame físico detalhado também, visando essencialmente três grandes áreas da avaliação clínica do paciente. A gente vai ver arcos de movimento das articulações, goniometria, isso precisa ser de uma forma bastante precisa, porque vai nos ajudar muito, primeiro, no entendimento da biomecânica do paciente, e, segundo, na tomada de decisão do que fazer, das recomendações clínicas e cirúrgicas eventuais do paciente. O exame clínico, ele é bastante importante para isso. as outras coisas que a gente costuma fazer no nosso grupo de pacientes é um teste manual de força muscular, onde a gente vai ter uma ideia de capacidade de produção de força de cada grupo muscular que a gente está mais interessado, e a gente faz isso de forma sistemática. a gente avalia também desses grupos musculares o tônus muscular, que é importante no nosso subgrupo que a gente atende, porque espacidade, flacidez e paralisia são bastante frequentes, e a gente testa o controle motor seletivo, ou seja, a capacidade do paciente isolar o movimento de forma voluntária para cada grupo muscular, o que também tem uma repercussão importante na nossa tomada de decisão. Então, o exame físico é feito dessa forma, e a partir daí a gente vai fazer colocação de marcadores em pontos mecânicos do paciente, a gente usa o protocolo da Helen Hayes de colocação de marcadores, conforme foi publicado lá pelo Cadaba, faz a coleta do exame estático do paciente, e a partir daí faz a coleta de toda a cinemática e a cinética da marcha. Em alguns pacientes que a gente acha que isso seja útil e necessário, ele volta a mês do exame e é colocado, feita a colocação de marcadores para a eletromagnografia de superfície em músculos que são de atenção para a patologia específica do paciente. Em pacientes com paralisia cerebral, a gente costuma fazer a coleta da musculatura do quadríceps, do reto anterior, tentando separar o pasto lateral e o reto anterior da coxa, dos isquitibiais mediais, do tibial anterior e do gastrocnema. Em geral, são esses músculos que a gente consegue fazer uma coleta eletromagnográfica de qualidade durante a marcha do paciente. Em algumas situações especiais, em alguns laboratórios, consegue ser feita a coleta de alguns músculos com agulhas finas e talvez o músculo que seja mais interessante e que, na verdade, a gente não tem em Caxias como fazer isso, mas alguns laboratórios fazem, a coleta do sinal eletromiográfico do tibial posterior, que iria ajudar também de forma importante a avaliação do pé e principalmente dos posicionamentos dos pés. Em alguns locais, a gente já teve isso, o doutor Eduardo usava o equipamento dele, agora a gente não tem disponível por uma questão burocrática do laboratório, ainda se faz uma análise de pedobarografia, onde a gente vai acrescentar dados sobre a função e o apoio do pé, onde esses dados, junto com o exame clínico do paciente, junto com a cinemática, junto com a cinética, análise do centro de gravidade do paciente da força de reação ao solo, nos dá uma ideia bastante importante das alterações que a gente tem nos pés, uma vez que a gente não tem hoje em Caxias uma capacidade técnica de fazer um modelo do pé adequado. Então, a baropodometria nos ajuda bastante no entendimento das questões do pé e ajuda na recomendação de tratamento principalmente cirúrgico dessas questões dos pés. O tratamento com órteses e com suporte externo, no meu entendimento, é muito mais interessante a gente ter uma análise da cinética e da cinemática, tem muito mais dados e muito mais suporte para a gente entender. Ótimo. E aí, depois que vocês juntaram uma quantidade bem robusta de dados, porque tem análise histórica, toda a avaliação clínica, que de qualquer forma é bastante complexa e robusta também, aí entra toda essa questão de dados que é uma quantidade incrível, porque a gente aqui, só de cinemática, cinética, eletromiografia, quando juntamos tudo isso daqui, dá uma quantidade de gráficos enorme. E aí, vocês juntam tudo isso daí e sentam para discutir, certo, doutor? Quem está envolvido na discussão dos dados normalmente? No nosso laboratório, atualmente, a gente tem uma discussão que envolve três médicos, dois ortopedistas pediátricos, um médico do esporte, um biomecanicista, uma fisioterapeuta e sempre tem alguns residentes da medicina do esporte e de ortopedia pediátrica que acompanham os laudos eventualmente algum médico ou terapeuta do paciente que queira acompanhar isso também participam dessa discussão. Mas o laudo geralmente é feito não imediatamente após o exame do paciente porque a produção dos gráficos e a produção de todo o material gráfico do exame demora algum tempo para ser processado. Então, a técnica do laboratório após a coleta dos dados ela vai montar tudo isso, escolher quais são os ciclos que são adequados, excluir as coisas inadequadas, dar uma filtrada nos dados para produzir os gráficos para nós e a gente recebe já toda essa primeira parte bastante mastigada e a partir daí então tem uma discussão que começa desde lá o diagnóstico do paciente, a história que ele teve, o quadro clínico, se está com disso ou não com disso, os tratamentos aos quais o paciente já foi submetido e tudo isso entra num saco de gatos e a gente vai então tentando entender o que está acontecendo, descrever durante o laudo todas as alterações que a gente tem durante a marcha do paciente e tentar a partir de toda essa avaliação biomecânica recomendar tratamentos baseados no quadro clínico do paciente que é sem dúvida a única forma da gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo com o paciente e a única forma que a gente tem de oferecer um tratamento adequado e preciso para o paciente. Bom, e aí depois vocês fazem a discussão vem passando um laudo ao paciente onde tem algumas indicações normalmente ali vem a questão acho o ponto principal é cirúrgico ou não é cirúrgico as indicações baseadas sobre a literatura para os procedimentos a seguir o que acho que é extraordinário hoje em dia da análise de Marx tem uma literatura muito robusta para dar indicações com uma perdição razoavelmente boa por sucesso do tratamento e vocês colocam também o Guilhermo e o Eduardo que eu conheço são todas muito estudiosos muito atualizados continuamente sobre o que a literatura indica as evidências que ajudam em tomar uma decisão ou menos agora doutor Lauro vamos entrar no assunto principal da live que era justamente a questão que você enfatizou bastante dos testes clínicos realizados antes de passar a coleta de dados do laboratório a coleta tridimensional e normalmente pacientes como é que vocês organizam e que tipo de testes são realizados existe um a gente tem um exame padronizado dos pacientes que se aplica na grande maioria para praticamente todos os pacientes no auxílio do nosso da produção do nosso laudo um pormenor que é importante dizer que o laudo clínico da análise de marcha ele é bastante variável não existe um padrão disso essa é a primeira coisa então várias formas de apresentar um laudo clínico são possíveis lá no laboratório em Caxias quando a gente começou o laboratório a gente gastou um bom tempo discutindo isso como seria a nossa apresentação do laudo e a gente acabou optando por fazer uma coisa semelhante segundo os preceitos que estão publicados num livro de um engenheiro inglês que chama Richard Baker o doutor Baker escreveu um livro que é como um manual de como fazer isso que chama Measuring Walking é um livro muito bom a gente seguindo aqueles preceitos de como coletar os dados e como apresentar os dados o laudo fica bastante amigável para quem vai ver o laudo o nosso exame clínico ele foi desenhado vamos dizer assim para avaliações de pacientes pediátricos adolescentes com doenças neuromusculares em essência com paralisia cerebral com mielomeningocele e com outras patologias musculares como distrofias musculares e atrofia muscular progressiva esse exame clínico se se presta muito bem para todas essas patologias quando a gente tem pacientes de outras áreas a gente acaba precisando entender o que o paciente tem e acrescenta alguns testes clínicos específicos tentando abranger mais coisas da área específica por exemplo a gente tem alguns pacientes que fizeram prótese de quadril e precisam de alguns testes clínicos específicos a gente tem alguns pacientes idosos que tem alteração de equilíbrio e também fazem testes clínicos específicos a gente tem alguns pacientes que tem lesões nervosas periféricas por trauma ou alguma coisa assim a gente precisa estudar músculos específicos com testes específicos diferentes do nosso padrão mas o exame físico padronizado no laboratório começa com o paciente deitado em decúbito dorsal numa maca clínica de exame e toda a agoniometria do paciente ela é feita de uma maneira bastante tranquila e medida de uma forma específica então quem olha o nosso laudo vê que a gente tem lá um arco de movimento e foi medido que o paciente tem por exemplo uma dorsiflexão do tornozelo de 17 graus não é porque eu achei que tinha 17 a gente vai lá em média com o gonômetro são 17 graus e a gente leva isso para o paciente a sério não é 16 não é 18 é ativo ou passivo a avaliação a avaliação é essa a grande maioria das mobilidades são passivas assim mobilidade passiva das articulações então a gente testa com o paciente em dorsal com os quadris flexionados testa a abdução dos quadris que é uma coisa importante nas patologias neuromusculares e testa os reflexos de estiramento também dos abdutores do quadril testa a quantidade de flexão do quadril testa a quantidade de extensão do quadril através da manobra de Thomas testa a quantidade de adução do quadril com o paciente em dorsal a partir daí ainda em dorsal nosso paciente a gente vai ver se ele tem alguma limitação da extensão completa dos joelhos então vai referir se ele tem extensão completa se tem alguma deformidade de inflexão se tem alguma deformidade em hiperextensão vai medir o ângulo poplítio do paciente quer seja o ângulo poplítio com sem a correção da pelve e com a correção da pelve porque a gente está testando os isquitos virais e isso muda o posicionamento dessa musculatura e a amplitude de movimento sobre os joelhos testa e verifica se o paciente tem um posicionamento adequado da rótula se ele tem patela alta se ele tem patela baixa ou se a patela está em uma posição normal a gente vai até o tornozelo e testa a dorsflexão dos tornozelos com o paciente com os joelhos em extensão dentro do possível em extensão e com o joelho em flexão esse é o teste que é referido na literatura como o teste de silversky então a gente consegue dessa forma separar a dorsflexão e a amplitude de movimentação dos gastroquinêmios do tríceps oral como um todo ou só do músculo solear a partir desse momento a gente pede que o paciente seja colocado se vire e fique em prono de barriga para baixo na maca aonde a gente vai testar através de um movimento rápido de flexão dos joelhos a manobra DL danca procurando algum tipo de sinal de espacidade do quadríceps a gente testa o ângulo coxa pé visando entender o posicionamento das tíbias a rotação da tíbia em relação ao membro se tem a rotação interna ou externa das tíbias a gente testa a rotação interna e externa dos quadris medindo isso também com gonometria isso vai ser importante depois para o entendimento de como o paciente está caminhando a partir desse momento a gente pede que o paciente sente na maca verifica se o paciente tem algum tipo de escoliose algum tipo de deformidade da coluna com o paciente ainda sentado na maca a gente vai pedir para que ele tente estender completamente o joelho de forma ativa para a gente entender se o quadríceps dele tem uma função adequada e esse teste a gente chama de extensor lag quando existe uma limitação da extensão completa do quadríceps é um sinal de insuficiência do mecanismo extensor muito útil nos pacientes que tem paralisia cerebral depois de todo esse exame clínico a gente vai medir as forças musculares de alguns grupos musculares e vai medir a espacidade segundo a escala de Ashworth a gente vai medir a espacidade força muscular dos flexores do quadril dos adutores do quadril dos abdutores do quadril dos flexores e extensores dos joelhos e dos dorsos flexores do tornozelo flexores plantares do tornozelo inversores e eversores do tornozelo para cada item desses a gente vai ter um dado referente a força muscular na escala de Kendall que a gente usa que vai de zero até cinco vai graduar isso é uma coisa subjetiva mas ela é bastante útil vai graduar se tem alguma alteração de tônus e principalmente se tem espacidade de acordo com a escala de Ashworth e vai graduar o controle motor seletivo que a gente gradua de zero a dois onde não tem nenhum tipo de controle motor um controle parcial um controle total de zero até dois esse é um outro dado que foi publicado há algum tempo já e é extremamente útil para a gente do ponto de vista de tomada de decisão do paciente então depois de todos esses dados coletados e anotados a gente pede que o paciente fique em pé e aí vai ver o posicionamento da pélvica o paciente em pé se ele tem algum tipo de obliquidade pélvica qual é o lado da pélvica mais elevado mais para baixo e a gente vai ver se ele tem algum tipo de deformidade clínica dos pés é comum a gente ter os pés planos valvos os pés cabos os dedos em garra o calcânio varo então qualquer tipo de deformidade dos pés com o paciente em pé também é anotado na tabela de exame clínico do paciente eu tinha me esquecido de falar que no vídeo clínico do paciente muitas vezes a gente também faz um close up dos pés com o paciente em pé para a gente durante o laudo ter uma noção também de que tipo de deformidade o paciente tem que tipo de mobilidade ele tem durante a marcha o exame do vídeo também é importante para algumas coisas que a gente acaba não prestando atenção tanto no momento de coleta é importante que a gente faça um vídeo que não corte a forma da marcha do paciente então tem uma das câmeras que vai ver o paciente no plano sagital seja de lado então ele vai vir primeiro caminhando com o lado esquerdo por exemplo em direção à câmera vai voltar e vai vir para o lado direito em direção à câmera mas também é importante o vídeo no plano coronal onde o paciente vem caminhando em direção à câmera e volta caminhando ao contrário da direção da câmera a gente vai ver de frente e de costa e é importante também nesse vídeo a gente não cortar aqueles momentos que o paciente faz curvas onde ele faz a gente se vira para caminhar para o outro lado que isso também dá alguns algumas dicas importantes sobre o exame da marcha do paciente então quando ele vai quando faz curva como é que ele para como é que ele maneja esse tipo de situação isso tudo é importante do ponto de vista prático quando a gente vai recomendar algum tipo de tratamento para o paciente a recomendação de tratamento como o Christian falou ela é baseada na análise biomecânica do paciente mas também precisa se levar em consideração que ela é baseada na filosofia de tratamento que a equipe tem então certamente o exame da marcha ele é como o raio-x é um exame ele não me dá nenhum dado a mais dos dados que estão ali não me dá uma receita de como tratar o meu paciente ele me dá os dados como eu interpreto esses dados e como isso acontece depende obviamente da avaliação da pessoa então da mesma forma que o raio-x a gente usa o raio-x para avaliar uma fratura e alguém pode dizer que essa fratura ela pode ser tratada de forma clínica pode ser tratada de forma de forma cirúrgica assim é o exame da marcha ele pode nos dar dados que nos mostram eu posso tratar essa forma de marcha de uma forma assim ou assada e aí depende da filosofia de tratamento de cada clínico que está olhando o exame então obviamente os dados que são produzidos lá no laboratório de Caxias e as recomendações são baseadas na filosofia de tratamento que a gente tem que se baseia essencialmente em alguns algumas linhas de tratamento e a nossa é uma mistura de algumas coisas a gente usa muito os princípios do Gillette Children's Hospital do do Shriners dos Estados Unidos do Servista Austrália de Melbourne é uma mistura de coisas que a gente acaba usando na produção do nosso laudo mas é uma filosofia então o laboratório de marcha e o exame da marcha os dados que a gente obtém eles não nos dão uma receita longe disso a gente precisa entender aquilo e trazer de uma forma mais adequada é são pacientes de alta complexidade que envolvem um conjunto de alterações às vezes com cadeia de alterações qual é a principal disfunção de tratar de onde começamos não é uma coisa sempre simples por isso que precisa de uma boa quantidade de dados um bom entendimento para começar a destrinchar como tratar este paciente agora sobre os exames clínicos né doutor Lauro é um procedimento que você explicou agora tem alguns minutos a explanação acredito que vocês tendo ele já padronizado executam ele de forma mais rápida normalmente como é que é feito é ortopedista junto a fisioterapeuta fisioterapeuta que faz com o auxílio de alguém são duas pessoas e uma sozinha como funciona e quanto tempo leva normalmente este procedimento de avaliação clínica O exame clínico ele demora algo em torno de 15 a 20 minutos do paciente sendo examinado e medido dessa forma ele é feito geralmente pelo ortopedista e durante o exame existe o auxílio e a participação do fisioterapeuta e do biomecanicista todo mundo participa do exame clínico e entende e avalia porque parece que depois de algum tempo da nossa experiência é que a participação de todos os profissionais em todos os momentos do exame facilita a produção do nosso laudo da análise de imagem então é uma coisa que é interessante que todo mundo participe de todas as etapas porque no momento da discussão do exame isso fica mais adequado os pacientes que a gente atende os pacientes que a gente atende eles têm a tendência a ser mais complexos então à medida que se o Christian vai lá no laboratório a gente vai fazer uma coleta dele onde não tem nenhuma deformidade não tem nenhuma cirurgia prévia os pontos anatômicos eles são bastante evidentes para a colocação de marcadores o exame ele é mais fácil de ser realizado a coleta é mais fácil agora num paciente que tem algumas deformidades ósseas que tem algumas cirurgias prévias que modificam a anatomia do paciente que tem algumas limitações importantes que eventualmente usa andador usa muleta usa órtese o exame se torna bastante demorado porque alguns pacientes por exemplo que usam órtese no membro inferior mas conseguem caminhar sem órtese a gente faz todo o exame com órtese e sem órtese alguns pacientes usam então muleta canadense e fazem o exame com muleta e também conseguem caminhar sem muleta fazem o exame sem muleta então isso acaba gerando uma quantidade de dados que no final das contas a gente vai usar todos eles no 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 matrix para entender e produzir um laudo adequado e algumas recomendações adequadas para o paciente bom pessoal vocês viram agora que as questões não são simples se tem perguntas podem colocar aqui teve alguns cumprimentando a Flávia outra deu a Flávia ela trabalha também é uma fisioterapeuta que trabalha bastante sobre a questão equilíbrio ela está agora fazendo um projeto bem bacana e não podia participar mas convidamos ela e em futuro teremos ela falando também nas nossas lives então qualquer coisa podem colocar aqui perguntas para o doutor Lauro ele está aqui conosco podemos já resolver vocês viram a complexidade a importância de ter um protocolo de avaliação já bem estabelecido que logicamente quando vem casos diferentes precisa ser adaptado com patologias completamente diferentes como às vezes lá em Caxias eles avaliam como por exemplo o caso da prótese de quadril já que é completamente diferente dos pacientes convencionais que eles trabalham então isso daqui que é importante ter esta visão criar um processo de avaliação que seja repetível que tenha um baseamento científico como eles estão aproveitando e da lá começar a entender padrões que junto aos dados biomecânico criam um cruzamento de informação que vai depois proporcionar ideias sobre o andamento do andar ao paciente agora eu sei doutor que você colocou é uma filosofia que vocês usam o baseamento científico de alguns grandes centros de pesquisa sobre análise de marcha e da lá vocês têm uma filosofia quando vocês passam o laudo para o paciente o paciente normalmente ele está acompanhado de um médico que prescreveu o exame e ele volta do médico aí vem a segunda parte como é a discussão com o médico quando ele recebe o laudo o que acontece neste momento a medida que a gente produz o laudo da análise de marcha e num serviço como é o nosso que não é um serviço de consumo principalmente interno a gente precisa ter um certo cuidado disso e tentar descrever as coisas bem detalhadamente quando eu produzo o laudo alguns médios que a gente atende e o número de pessoas é grande mas tem algumas pessoas que certamente são mais frequentes em solicitação do exame e alguns médicos solicitam o exame eu preciso do exame do tal paciente porque eu preciso saber tal coisa específica como no laudo o médico faz uma pergunta para o laboratório de marcha eu quero saber se a rotação do quadril interfere na marcha do paciente eu quero saber quanto que essa deformidade de inflexão repercute no dia a dia esse tipo de situação certamente o laudo fica um pouco mais simples porque a gente além da descrição biomecânica do paciente acaba respondendo essa pergunta clínica mas a gente procura de uma maneira geral quando o paciente vai lá fazer análise de marcha descrever toda a questão biomecânica dele o que que acontece quais são os problemas primários quais são os problemas secundários e terciários do paciente ou seja compensações e adaptações do paciente e recomenda a partir desta filosofia baseada na literatura a forma de tratar os pacientes de uma melhor maneira possível então a gente recomenda lá o paciente precisa terapia com ganho de força em tal tal grupo muscular essa é a sugestão baseada na biomecânica da marcha do paciente ou o paciente precisa usar um tipo de órtese baseada em toda a literatura que a gente tem sobre aquela órtese naquele tipo de marcha a gente faz esse tipo de recomendação ou precisa de algum tipo de procedimento mais invasivo como aplicação de botox toxina botulínica ou algum procedimento cirúrgico mas tudo isso baseado na literatura corrente um exemplo para isso é se a gente recebe lá um paciente só da grosso modo com paralisia cerebral caminhando na ponta dos pés em equino com espacidade do triceps e esse paciente tem quatro anos certamente a gente não vai recomendar um paciente assim tratamento cirúrgico porque é muito cedo para isso ser feito isso está bem descrito na literatura e baseado nisso a gente acaba recomendando a melhor forma de tratamento e como tentar acompanhar e manejar esse tipo de paciente nesse momento existe uma série de trabalhos científicos que mostram a evolução dos pacientes depois da análise de marcha então isso já foi tema de pesquisas em vários locais aonde depois das recomendações do laboratório de marcha se o médico ou clínico responsável segue aquelas condutas ou se ele por algum motivo decide não seguir exatamente aquelas condutas que foram recomendadas e o tipo de desfecho clínico que a gente vai ter dos pacientes e esses trabalhos mostram que o desfecho clínico dos pacientes aonde o médico ou clínico que trata do paciente segue exatamente as recomendações do laboratório de marcha tem um resultado melhor do ponto de vista prático mas a gente procura no laudo oferecer algumas opções e em tratamentos mais complexos sempre recomendar e ressaltar que a decisão final do tratamento do paciente ele recai sobre o médico assistente ou clínico assistente baseado no exame porque um tratamento de um paciente complexo como os pacientes que a gente vê no laboratório de marcha não depende só da análise biomecânica do paciente ele depende de uma série de outras coisas ele depende da idade da família do paciente do acesso que o paciente tem a um serviço de reabilitação adequado do interesse do próprio paciente em se submeter a um tipo de tratamento e no final das contas o que a gente escreve como recomendação do tratamento do paciente não é uma lei não é uma uma ordem é uma sugestão a partir daquela sugestão precisa ser discutido com a família com o paciente se aquele tratamento ele é plausível para aquele paciente algumas vezes do ponto de vista biomecânico a gente vê olha a gente deve fazer isso 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 aquilo mas ao avaliar o paciente a família o acesso que ele tem a um tratamento adequado a um serviço de reabilitação isso não existe então não adianta a gente pensar que vai fazer um tratamento gigante no paciente o paciente mora no interior de uma cidade muito pequena que ele não tem um acesso a transporte para levar um serviço de reabilitação todo aquele tratamento que foi avaliado mecânica biomecanicamente e foi realizado com esforço do próprio paciente ele vai ser perdido então precisa ser levado em consideração vários outros aspectos clínicos da família e sociais também para a realidade a realidade mais complexa que somente o exame isso isso ok sim mas imagino que a coisa não é tão simples o Brasil inclusive tem essas meditações que não todo mundo mora em centros bem servidos uma coisa morar na capital ou na cidade bem estruturada é uma coisa morar longe afastada da grande centro completamente diferente sim uma pequena complicação que nós temos a mais aqui sem dúvida agora doutor Lauro para quem trabalha como fisioterapeuta como consultor e não trabalha sobre pacientes de ato publicidade né algumas recomendações que você tem a ortopedista né porque tem sempre esta relação entre um ortopedista e um fisioterapeuta são duas dois dois parcellos né uma recomendação que você coloca para eles eu acho que as recomendações são as seguintes o que a gente vê no dia a dia da análise de marcha da relação entre a ortopedia fisioterapia na análise de marcha o entendimento disso aqui é número um a gente deve tentar ao máximo ser parceiro no tratamento do paciente não existe uma competição por incrível que pareça isso às vezes é levado dessa forma que a gente sugere algumas coisas que não são verdade se a gente levar em consideração o princípio básico da filosofia do tratamento que a gente recomenda é fácil de entender porque isso até está na literatura a gente tem uma abordagem que é centrada no paciente patient centered approach então tudo gira em torno do benefício do paciente algum tempo atrás quando o paciente ia ao médico a conduta médica a conduta do ortopedista ela não era muito adequada e isso causou um certo atrito entre essas duas classes de profissionais obviamente se a gente entender que a gente precisa um do outro e que se a gente trabalhar junto o nosso paciente vai ter um melhor resultado vai ser muito mais adequado a gente sempre deve lembrar eu acho que a gente vai ficando velho vai ficando meio contador de histórias mas a gente deve lembrar como é que isso começou lá no final início da década de 80 como que começou a análise de marcha a análise clínica da marcha quem que começou a trazer isso para cá isso começou lá com o doutor Jim Gage em Hartford em Connecticut ele foi contratado por um hospital para tratar de paralisia cerebral e lá os médicos não tem consultório ele trabalha no hospital para atender os pacientes do hospital e ele era contratado do serviço de paralisia cerebral mas o consultório não tinha movimento tinha um paciente que o outro não via ninguém consultar com ele e aí ele começou a ficar meio chateado com aquilo e foi caminhar pelo hospital conversar isso é uma história contada pelo próprio doutor Gage e caminhando no hospital ele chegou no serviço de reabilitação lá na fisioterapia e aí ele entrou na fisioterapia e a fisioterapia tinha milhares de pacientes estava cheia de pacientes com paralisia cerebral com problemas e ele não entendeu e foi falar com a fisioterapeuta chefe do serviço de fisioterapia por que que está cheio de pacientes lá no meu consultório que eu fui contratado para tratar disso não tem nenhum paciente e ela disse para ele a frase que talvez tenha mudado o approach da paralisia cerebral porque a partir daí mudou tudo ela disse para ele assim olha a gente mandava os pacientes para a ortopedia mas eles sempre voltavam pior então a gente não manda mais paciente para lá eles voltam todos pior do que foram e aí ao contrário da maioria das pessoas que poderia pensar assim não tu está errado tu está falando uma bobagem eu estou certo sabe aquela aquela visão que a pessoa tem que está sempre certa ressentidos né onipresente ele pensou exatamente o contrário ele pensou assim cara se os pacientes estão indo para lá e estão voltando pior é porque nós estamos fazendo alguma coisa errada o que eu estou fazendo errado eu não consigo avaliar os pacientes adequadamente e aí que ele começou o insight começou a correr atrás e montar e ter análise clínica da marcha adequadamente nessa época existia análise de marcha de forma rudimentar ou não padronizada em vários locais e a grande questão lá em Hartford é que eles resolveram que eles iam fazer isso de forma padronizada felizmente na equipe dele estava além dele lá estava o Roy Davis que era um engenheiro bastante novo começando a carreira dele estava a Sylvia um pouco que estava começando a carreira dela como cineseologista então juntou essa atitude vincanária do Dr. Gage com pessoas com uma capacidade absurdamente grande e que acabaram nos trazendo até aqui na análise de marcha então o importante é que a gente precisa se entender como parceiros e complementos uns dos outros isso fica bem claro lá quando a gente está fazendo o exame e fazendo laudos da análise de marcha que a gente senta e conversa e todo mundo tem sua opinião todo mundo tem voz todo mundo dá um palpite o que pode ser melhor ou não e a partir daí se discute se argumenta e depois dessa discussão clínica que não é uma lei uma ordem a gente produz uma recomendação para o paciente fantástico esta historinha aqui eu não sabia que começou assim sabia do que sabia sabia que estavam eles juntos mas não sabia da história que a fisioterapeuta falou olha pacientes voltavam pior que quando encaminhamos eu não sabia esta jogada bem legal ok bom doutor agora nós temos um convite interessante que é vocês podem acessar dentro do nosso instagram na clinique biomecânica clicar no link na bio vai aparecer um botão participe da semana da fisioterapia 4.0 tá clicando neste botão aqui vocês serão direcionados a uma página onde explicamos um pouquinho o que é a semana da fisioterapia 4.0 ela vai acontecer do dia 22 ao dia 26 vai ter aula online são três aulas online onde destrinchamos este assunto e mostramos oportunidade pode apresentar fisioterapia 4.0 então preenchem os dados aqui para participar desta semana tá semana onde mostramos o conjunto de como a tecnologia pode ser parceira de vocês né neste novo conceito que é a fisioterapia 4.0 o que que o doutor Lauro estava mencionando ali era a fase de transição da reabilitação fisioterapia 2.0 a 3.0 depois a 3.0 é esta fase onde são criados procedimentos e pesquisas para validar e criar evidências e hoje estamos passando em uma nova era fisioterapia 4.0 o doutor Lauro por quem não sabe ele foi um dos fundadores né ele fez o primeiro evento da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha e do Movimento tá uma sociedade que nós de Quinetec sempre gostamos de participar e ajudar os eventos porque tem pessoas de um nível altíssimo como o doutor Lauro doutor Amangio doutor Melando doutor Epitácio ou Guilherme Brot também né tem um conjunto de profissionais super capacitados e super experientes que criam eventos com uma qualidade fantástica né do material produzido durante o evento tá e aí né doutor Lauro vai ter um evento este ano tá conta um pouquinho sobre ele ainda não temos uma data perfeitamente estabelecida mas já tem um pequeno programa né é existe a definição já de uma base de um programa híbrido do Congresso Brasileiro de Análise Clínica da Marcha vai ser em Recife vão haver alguns cursos no local pra algumas pessoas com todo cuidado e seguindo alguns protocolos no local mas ele vai ser um curso um congresso essencialmente online a gente vai ter trabalhos científicos e a grande vantagem de congresso online é que a gente pode ter convidados internacionais falando sobre análise da análise da marcha muito mais do que aquele do que um ou dois que a gente geralmente tem num congresso presencial a sociedade de análise clínica da marcha é uma sociedade sui generis porque ela envolve profissionais de múltiplas áreas a gente tem médicos fisioterapeutas educadores físicos engenheiros biomecanicistas todas as pessoas que tem interesse em análise de marcha podem participar dessa sociedade então não é uma sociedade médica e sim uma sociedade multidisciplinar com o objetivo principal de difundir divulgar análise de marcha e crescer cientificamente nessa área esse é o objetivo disso então no segundo semestre em Recife a gente vai estar fazendo o terceiro congresso brasileiro de análise de marcha o primeiro encontro que foi aqui em Porto Alegre a sociedade não existia então não era um congresso ainda foi um encontro extremamente profícuo que teve a presença do professor Roy Davis a gente já teve outros dois congressos com convidados internacionais de grande peso o doutor John Davis e o doutor Paulo Selber tiveram no congresso e esse ano certamente a gente vai ter muito mais espaço para algumas coisas importantes a gente está planejando que essa essa atividade seja bastante voltada também para uma questão técnica na análise de marcha com convite a alguns engenheiros de fora do país algumas pessoas bastante preeminentes que a gente está tentando que falem no nosso congresso aproveitando que um congresso híbrido permite que isso aconteça sem um custo tão grande então deixar o convite a todos que participem no segundo semestre do congresso brasileiro fantástico nós sem dúvida divulgaremos melhor as datas como se inscrever tá porque estamos sempre apoiando um evento de grande grande qualidade que recomendo todos vocês que precisem avaliar com marcha de participar porque o nível é altíssimo tá e aí hoje vamos encerrar aqui nosso café com biomecânica tivemos um papo super fantástico com o doutor Lau que nos proporcionou todo um procedimento que eles utilizam dentro do laboratório de marcha sugestões e histórias muito bacanas sobre a análise de marcha tá e aí pessoal se vocês querem trocar uma ideia o doutor Lauro tem o instagram dele qual é o instagram do doutor Lauro é ele machado neto o fácil é pode achar em site ele machado neto no instagram no facebook no twitter no gmail praticamente todos iguais todo ele machado neto fantástico então ali vocês podem encontrar o doutor Lauro eventualmente fazer algumas perguntas ele é uma pessoa sempre extremamente disponível eu quero agradecer novamente o doutor Lauro já esteve conosco várias vezes em outras lives já faz tempo que a gente convida ele é sempre um grande prazer ter ele aqui conosco para compartilhar o conhecimento que como já falei é baseado em anos e anos de experiência ter estudos ok pessoal então hoje termina aqui amanhã vamos ter uma live um pouquinho diferente falaremos de marketing falaremos com um especialista de marketing que gera milhões então vamos entender com ela algumas sugestões eventualmente para o nicho de mercado que vocês trabalham recomendo participar porque são sempre dicas válidas extremamente atualizadas tá então um grande abraço para todos um bom dia até amanhã e vai fazer inscrição a semana da fisioterapia 4.0 lá no nosso Instagram grande abraço abraço até logo abraço tchau